O choro é de desespero. Preciso trabalhar para colocar minha filha nesse meio, porque o pai saiu de casa, não está ajudando. Eu estou desempregada, surgiu uma proposta de emprego, mas eu não tenho que deixar minha filha e eu preciso trabalhar para sustentar eles. As aulas já começaram e mesmo assim o movimento de pais na Secretaria de Educação ainda é grande. Pessoas que praticamente imploram pela educação pública de Aparecida de Goiânia. Está com oito meses. A menina tem vaga lá e eu preciso fazer isso, eu não pergunto, porque é o direto, mas a gente não tem bolsa nenhuma. Quem já esgotou as possibilidades procura o Conselho Tutelar como um último suspiro, a última esperança, um pedido de socorro. Meu marido foi embora, estou desempregada, aluguel atrasado, dois talões de energia para pagar, já está para cortar e eu preciso trabalhar para sustentar meus filhos. Se eles passarem fome, o Conselho Tutelar vai me tomar. Se eu for trabalhar e deixar uma bebê desse tamanho sozinha, com os outros, uma de cinco e a outra de sete, eles vão me tomar também. Preciso muito dessa vaga para ela, para mim trabalhar. Minha última esperança, já fui em tudo quanto é lugar, já. Cerca de 30 mulheres procuram o Conselho Tutelar todos os dias. O pedido é o mesmo, vaga em semei e em período integral. Mas apesar do esforço dos conselheiros, não há nenhuma garantia que todos os pais consigam. Vindo ao Conselho Tutelar, inicia-se um processo. A gente faz um ofício, encaminha junto à Secretaria Municipal de Educação, posteriormente a gente dá um prazo para a resposta e depois desse prazo acabando, a gente encaminha esse processo para a Defensoria Pública, onde eles vão ficar a par de entrar judicialmente com esse pedido de vaga. As 1.700 vagas criadas após o início das aulas são para atender aqueles que já fizeram as inscrições, mas foram para o cadastro de reserva do município. Essas vagas são para crianças de 4 e 5 anos e estão distribuídas em semeis e escolas com convênio, que ficaram com salas desocupadas mesmo depois que as matrículas foram confirmadas. Nós vamos estar aí ligando para os pais, a partir de hoje nós já iniciamos as ligações, informando ao pai qual unidade que ele deverá procurar e o pai deve ir direto à unidade escolar e já confirmar a matrícula no mesmo momento. Ele deve levar aquela documentação que é comprovante de endereço, documentação da criança, documentação dos pais, para efetivar a matrícula. O agrupamento mais disputado é o de 2 anos e segundo a secretária de educação, em março podem surgir novas vagas. De 6 meses a 3 anos nós vamos chamar um pouco, porque nós conseguimos abrir algumas vagas também junto à rede conveniada. Então nós estaremos chamando agora e pós carnaval também nós vamos chamar um pouco mais, nós estamos organizando algumas vagas aí com algumas instituições também. Então assim, nós estamos trabalhando, dá para atender todo mundo? Não. Mas estamos trabalhando para ofertar o maior número de vagas. A Divina, que apareceu chorando no começo dessa reportagem, foi atendida na secretaria e conseguiu a vaga. Deu tudo certo. Agora estou só esperando o documento para eu poder ir à creche e matricular ela. Está mais aliviada? Estou, agora estou mais tranquila. Enquanto as matrículas são ou não confirmadas, outras vagas devem ser liberadas no sistema. A torcida fica para que elas cheguem até quem realmente precisa. Eu só quero trabalhar para sustentar eles. Só isso que eu quero.